Vai começar o nosso chão em revelação Será que vai ser menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai acha que é menino A mamãe tá achando que é uma menina Mas de todo jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar como se você chorar A família inteira está ansiosa Pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem um vantador, um vovô pra brincar E um antes de escarona Deus mandou um presente do céu Aqui José Antônio Deus mandou um presente do céu Deus mandou um presente do céu Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia